Vaz a curso de Esperanto, de la Espiritismo Centro, Ivone Pereira. Rio das Flores, Roio, du Mil, du DEC. Temo en la Espiritismo Centro. Curso básico de Esperanto, do Centro Espírita Ivone Pereira. Rio das Flores, RJ, 2020. Tema, no Centro Espírita. Esse é o primeiro curso gravado que ficará disponível para todo interessado em aprender inicialmente o Esperanto. E ele é temático, por isso o curso se desenvolverá por meio de uma história. Maluferma Predio. Mestre Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de sermos beneficiados nesse momento por meio do trabalho amoroso e dedicado de nosso irmão espiritual, Lázaro Luiz Amehoff. O Criador do Esperanto, língua da fraternidade, da união, da paz. Agradecemos-te, Senhor, por esses maravilhosos missionários que Tu envias em nosso socorro em todas as épocas para a redenção da humanidade. Agradecemos também pela mediunidade missionária de Ivone Pereira, esperantista, que trouxe para nós, almas em débito, notícias libertadoras através de suas obras. Em teu nome, iniciamos nosso trabalho. Assim seja. Características do curso. Curso básico para iniciantes. Portanto, quem nunca fez um curso de Esperanto, esse curso é adequado, especialmente para centros espíritas. Curso temático. Justamente, por ser elaborado para centro espírita, para os frequentadores, ele é temático. A história se desenvolve por meio de uma reunião que acontece dentro do centro espírita, uma reunião pública. Composto por cinco lições. Cada lição apresenta texto, gramática, vocabulário e exercícios. Então, o participante verá essa sequência de atividades em cada lição. Haverá um texto, em seguida a gramática, logo após um vocabulário referente ao texto. E, finalmente, exercícios para praticar o que foi aprendido no texto. Contém uma aula final após as cinco lições. Então, após a história desenrolada e a gramática desenvolvida, haverá ainda uma sexta lição contendo comentários finais muito importantes para complementar o que não pôde ser dito nas cinco lições anteriores. Apresenta as chaves dos exercícios. Portanto, é uma espécie de solução dos exercícios apresentados em cada lição, que devem ser consultadas somente após o esforço individual do interessado, do participante. Recomendações para os participantes. Essas recomendações são importantíssimas para o bom aprendizado da língua. É altamente recomendável que se escreva no papel as palavras em esperanto, que são a maneira de fixar o vocabulário, as regras gramaticais, não só se limitando a assistir as aulas, as lições. É importante que se escreva, se grafe com a própria mão no papel. Isso é um elemento fixador de aprendizagem. Em toda lição será solicitada a cópia em seu caderno do texto estudado e do respectivo vocabulário. Então, nesse item 2, essa insistência é necessária porque vai haver um melhor aproveitamento. Então, nos exercícios, esse item 2 será solicitado constantemente, porque esse é um excelente recurso para se aprender uma língua. Não tente estudar uma lição sem ter estudado a anterior, ou seja, não salte lições. A lição 4, por exemplo, só deve ser vista uma vez que se assistiu a lição 3. Após assistir cada lição gravada, reserve pelo menos duas horas para fazer os exercícios. É importantíssimo que os exercícios sejam feitos, porque eles geram a necessidade de consultar o texto e a gramática. Veja e reveja, ouça e reouça, escreva e reescreva, fale e refale. Fiz questão de escrever dessa maneira, embora não seja usual dizer refale, por exemplo, falar novamente. Mas, aqui eu estou também querendo destacar um prefixo que o próprio Esperanto tem, que é o re. Significa de novo, novamente, o que também tem o mesmo significado na língua portuguesa. Faça cada lição tantas vezes quanto achar necessário, além do solicitado. Então, faça isso sempre que você sentir necessidade. Seis, não faça mais de uma lição em um dia. Dedique-se estudando uma única lição num certo dia. Não tenha pressa. Então, é preferível que você veja a mesma lição várias vezes, do que querer passar para a seguinte, no mesmo dia. Com isso, eu coloquei essa, colocamos essa observação aqui, que é a seguinte. É possível fazer esse curso em seis dias sucessivos. Uma lição a cada dia. Desde que se tenha esse tempo disponível, não deixando de atender as recomendações acima. Então, seguindo as recomendações, tudo bem. Tendo o tempo disponível, você pode, o participante poderá fazer esse curso em seis dias. Não há problema nenhum. Antes de iniciar com a primeira lição, vamos ver um pouco sobre o criador do Esperanto, o Zamenhof. Lázaro Luiz Zamenhof, ou Ludwig Leiser Zamenhof, nasceu em 15 de dezembro de 1859, na cidade de Bialystok, na Polônia. Era filho de Rosali, Marcos Zamenhof, criterioso professor de Geografia e Línguas Modernas. A trajetória de vida do menino Lázaro, a cidade onde ele nasceu e o momento histórico, são cruciais para despertar algumas reflexões que culminariam na criação do Esperanto. Bialystok, então anexada ao Império Russo, era uma cidade retalhada por diferenças políticas, religiosas e linguísticas. Falavam-se ali quatro idiomas, o polonês, o iris, o russo, o alemão e o menino Lázaro, assistia às discussões e contendas, que geralmente terminavam em lágrimas, sangue e até mesmo em mortes violentas. Essa impressão, terrível, não mais se apagaria da sua mente. Por isso, desde criança, ele acalentou o sonho de criar uma língua através da qual as pessoas de sua cidade e do mundo inteiro pudessem se entender. Aprendeu vários idiomas, além dos quatro da sua cidade, tinha também o latim, o hebraico, o francês, o grego e o italiano, entre outros. Em 1878, elabora a Língue Universala, aquela que viria a ser predecessora do Esperanto. A família de Zamenhof mudou-se para Varsóvia e, terminado o ginásio, ele foi mandado para Moscou, onde iria estudar medicina. Durante seu afastamento, seu pai, preocupado com o futuro do filho, queimou os manuscritos sobre a língua internacional. Ao regressar à casa paterna e dar-se conta do ocorrido, Lázaro passa a reconstruir pacientemente todo o seu projeto. Só depois de experimentos exaustivos e comprovações minuciosas, com os estudos da gramática e vocabulário intensamente vividos e testados, foi que considerou pronta a sua obra. Traduziu para o Esperanto grandes obras da literatura mundial, entre elas, por exemplo, a Bíblia, o Velho Testamento, e Hamlet, de Shakespeare. Estava, nessa época, com 28 anos de idade. Em 26 de julho de 1887, com o auxílio financeiro de seu futuro sogro, Zamenhof lança o Esperanto para o Mundo, através de uma pequena gramática em russo, A Línguo Internatia, de autoria do Dr. Esperanto, pseudônimo que na nova língua significa doutor que tem esperança. Com o decorrer do tempo, o pseudônimo passou a ser usado para denominar a própria língua Esperanto. Sem deixar a profissão, já médico oftalmologista, Lázaro trabalhou ardorosamente na divulgação da língua internacional. Só depois de concluída e editada sua obra, é que decidiu desposar-se. Em 9 de agosto de 1887, casa-se com Clara Silbernick, com quem teve três filhos, Lídia, Adam e Sofia. Aqui está o livro em russo, o primeiro livro da língua internacional, que ele lançou ao mundo, introduzindo o Esperanto. Finalmente, aqui destacamos uma foto do primeiro congresso internacional, em 1905, em Bolonha, em Surmer. Zamenhof está aqui. Existem várias fotos na internet e, com detalhes, quem quiser pode ver e consultar depois e conhecer mais de perto Zamenhof e familiares, além de outros esperantistas famosos da época. Em agosto de 1905, Zamenhof vê o seu ideal se concretizar no primeiro congresso universal de Esperanto, em Bolonha, em Surmer, na França. Onde se reuniram centenas de pessoas de vários países, comunicando-se em uma língua única, durante os seis dias do evento. O criador da língua da fraternidade ainda compareceu a outros oito congressos universais, fazendo discursos em quase todos eles, viajando sempre às custas de suas próprias finanças, com dificuldades, mas nunca se aproveitando do seu prestígio. Inclusive, Zamenhof lançou o esperanto ao mundo sem desejar nenhum direito autoral sobre a língua. Em 1914, a eclosão da Primeira Guerra Mundial interrompe a expansão do esperanto por algum tempo. Abalado e com problemas cardíacos, Zamenhof vem a falecer três anos depois. Em 14 de abril de 1917, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Então, essa é uma pequena história. É importante saber do que se trata, como o esperanto surgiu, quem é o seu criador. E a partir de agora, passaremos as lições e teremos um pouco mais sobre o esperanto e o Zamenhof na próxima lição, antes de iniciar cada lição. E na próxima, teremos a relação com o espiritismo. Faremos o seguinte. A lição será lida em esperanto. Em seguida, percorreremos a gramática e o vocabulário. E novamente, voltaremos a essa lição, relendo-a e traduzindo-a imediatamente. Lecione 1. Presente. Boa noite. O Espiritismo Centro, Ivone Pereira, é filantropa e instituição religiosa. Ivone Pereira, é na urba Rio das Flores. O Fondidio de Ivone Pereira, ocasi em la Iaro, 1909. O Dato é a década de janeiro. Em Tiu Tago, estes especial prelego por inauguro de la instituzio. Mateo, estás colaborando en la instituzio. Mateo. Mi estas, Mateo. Mi laboras en Ivone Pereira. Mi helpas en la biblioteco. En la instituzio, estas las estudos de la Espiritismo Doctrino, Codiguita de Allan Kardec. Vi estas, Bonvena. Gramatico. Gramática. Alfabeto de Esperanto. Alfabeto de Esperanto. Eis as 28 letras do Esperanto. Então, nessa primeira lição, apresentaremos alguns itens gramaticais. Começaremos com o alfabeto. A, Bo, Tso, 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 Do, E, Fogo, Gjo, Rho, Rho. I, 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 J, 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 J É importante, então, lembrar que cada letra tem um som e cada som corresponde a uma letra. O esperanto é uma língua fonética. Então, é importante sempre rever o alfabeto para que você acostume com o som de cada letra. Costumamos dizer que, logo na primeira lição, o iniciante já consegue ler um texto em esperanto. Mesmo que não saiba o significado das palavras, mas a leitura já corre sem problemas. Bastando conhecer o som das letras e este segundo item aqui. O acento é o acento. Onde fica o acento na pronúncia das palavras em esperanto? Em esperanto, onde devo-as pronunciar pli forte la antaulastam syllabum. O que é isso? Em esperanto, deve-se pronunciar mais fortemente a penúltima sílaba. Então, com essa segunda regra e o alfabeto, um texto já pode ser lido com facilidade por qualquer iniciante. Aqui, entre chaves, eu destaco a sílaba que deve ser pronunciada mais fortemente, em maiúsculo. Então, você lerá telefono. Você não lerá teléfono e nem telefonou. Telefono. Aqui está. Radio. Cada sílaba é contada em função do número de vogais que a palavra tem. Amico. Amico. Essa é a tonalidade no mi. Então, não se lerá amico e nem amicô. É amico. Estas. Foíro. Veja aqui. Três vogais. Então, são três sílabas. Não é foiro. É foiro. Cada vogal é uma sílaba. Foiro. O nosso jota, que em esperanto é iô, tem som de i. Aqui, sim. Tem duas sílabas. Então, você vai ler. Fairo. Veja a diferença com foiro. Aqui é fairo. Ancal. Essa letra aqui tem som de u também. É dito u com braquia. Tem papel de semivogal. É o que acontece aqui. Veja que em esperanto nós temos cinco vogais. letras a, e, e, i, o, u. E tem duas semivogais. Iô, uô. São letras que têm som das vogais, respectivamente. I e u. Tem o mesmo som. Só que elas devem ser ditas com passagem rápida. As demais letras são consoantes. Ristorio. Ripopotamo. Relicoptero. Balau. Eu-ro-po. Repare que aqui o u foi dito rápido. Eu. E não eu-ro-po. Eu-ro-po. E aqui o u tem que ser pronunciado separadamente. Por ser vogal. Balau. A sílaba tônica aqui. Balau. Tradução. Telefono. Telefone. Radio. Rádio. Amico. Amigo. Estas. Está. É. A. É do verbo este. Foíro. Feira. Fairo. Fogo. Ancal. Também. Ristorio. História. Hipopotamo. Hipopótamo. Helicoptero. Helicóptero. Balau. Varra. Do verbo varrer. Europo. Europa. Articolo. É o artigo. Em Esperanto. Estas. Nur. La. Definita. Articolo. La. De significas. O. A. Os. As. Laula. Contexto. Em Esperanto. Há somente o artigo definido lá. Ele significa. O. A. Os. As. Conforme o contexto. Você vai reparar que em cada item da gramática eu coloquei um texto em Esperanto cuja tradução praticamente está ao pé da letra para que você já possa ir incorporando palavras do português e do Esperanto fazendo a associação. La libro estas verdas. La libro estas verdas. La libro estas verdas. O livro é verde. Repare que o la é o artigo aqui o. La tablo estas grandas. A mesa é grande. Então o artigo definido é aquele que se fala especificamente de um objeto. La fructo estas matura. A fruta está madura. Quando não há o artigo definido é porque se trata de um artigo indefinido. Portanto, o Esperanto não tem uma palavra para artigo indefinido. Se o definido não aparece é porque você vai ler aqui um. Libro estas utila. Livro é útil. Ou seja, um livro qualquer e não o livro. O livro está definindo que tipo de livro nós estamos falando. Livro é útil. Libro estas utila. Carlo estas la frato de Petro. Caimaria estas la fratino. Então veja aqui o la antes da palavra frato e o la antes da palavra fratino. Tradução. Carlos é o irmão de Pedro. E Maria é a irmã. Substantivo. Essa palavra está em Esperanto. A grafia é exatamente igual em português. Substantivo. Tio substantivo finídias pela litero O. Todo substantivo termina pela letra O. Vejamos aqui, então, alguns substantivos. Telefono. Telefone. Sabato. Sábado. Amigo. Amigo. Ou amiga. Amigo. Persono. Pessoa. Leono. Leão. Semaino. Semaino. Monato. Mês. Yaro. Anno. Domo. Casa. Birdo. Pássaro. Lampo. Lâmpada. Pordo. Porta. Muito bem. Esclarecimento sobre algumas letras do alfabeto. Vamos retornar aqui. Um exercício que você deverá fazer ao rever essa lição é associar cada consoante a uma vogal. As vogais são, como foi dito, a, e, i, o, u. Então, você fará da seguinte forma. Inclusive, agora nós faremos. Para que se esclareça a pronúncia que é regular. Lembre-se sempre disso. Com a letra BO. O Esperanto usa o O para dar o som. Nós, em português, usamos E, né? B, C, D. Esperanto usa O. Então, nós vamos combinar cada consoante com essas cinco vogais. Portanto, você vai dizer. BA, BE, BI, BO, BU. Como exercício. Esta letra é igual em português. Esta aqui já é nova. SA, SE, SI, SO, TSU. Está aqui o som que você deve dizer. DA, DE, DI, DO, DU. Repare que é o D. Com I, é DI. Nós temos o costume, pelo menos na região em que moramos, em falar DI. Não pode ser dito dessa forma. DA, DE, DI, DO, DU. FA, FE, FI, FO, FU. GA, GE, GI, GO, GU. DA, DE, DI, DO, DU. HA, RE, RI, HO, HU. HA, RE, RI, HO, HU. Ou, essa letra, por exigir até um pouco mais na pronúncia, ela é bem carregada, ela pouco aparece em várias palavras do Esperanto. Nas palavras em Esperanto. Aqui eu coloquei o som com três R's, porque ela não tem um correspondente na língua portuguesa. querendo significar aqui somente que você vai pronunciar de forma mais carregada esse R. Está bem? Aqui a semivogal pode ser também combinada com as vogais. Como aqui tem som de I, um I que passa rápido, Então, seria o seguinte. I, A, I, E, I, 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 O, I, U. Aqui o nosso som de J. JA, GE, GI, JO, JU. KA, KE, KIKO, KU. LA, LE, LI, LO, LU. MA, ME, MI, MO, MU. NA, NE, NI, NO, NU. PAPE, PI, PO, PU. RA, RE, RI, RORU. Com esse R é tremido. RA. Diferente do RA. Aqui o mesmo que o nosso S. SA, SE, SI, SO, SU. tem o som de CH nosso ou X nunca diga TI porque TI vai ter esse som aqui aqui é também aqui pode se combinar com a vogal, mesmo sendo sendo vogal UA, UE, UI, UO, UU e essas duas tem o mesmo som em língua portuguesa VA, VE, VI, VO, VU ZA, ZE, ZI, ZO, ZU portanto é um exercício que se deve fazer para exercitar a pronúncia próximo item na nossa gramática de hoje adjetivo adjetivo TIO adjetivo FINIDES PERLALITERO A todo adjetivo termina pela letra A então veja a regularidade o substantivo é com a letra O o adjetivo com a letra A leitura de alguns exemplos e sua respectiva tradução GRANDA GRANDE ALTA ALTO ou ALTA PESA PESADO ou PESADA ELEGANTA ELEGANTE BELA BONITO ou BONITA FORTA FORTE repare que o O é pronunciado de uma maneira um pouco mais fechada FORTA e não FORTA DICA GORDO GORDA GROSSO ou GROSSA ESPESSURA HONESTA HONESTA HONESTO HONESTA SÁDIA SÁBIO SÁBIA GENTILA GENTIL RAPIDA RÁPIDO ou RÁPIDA FANATICA FANÁTICO ou FANÁTICA ETERNA ETERNO ou ETERNA EVIDENTA EVIDENTE FACILA FÁCIL PLURALO esse é o nosso último item da gramática dessa lição número 1 LA PLURALO EN ESPERANTO FARIDAS PELA LITERO IÓ o plural em esperanto se faz com a letra IÓ então as palavras substantivos e adjetivos que estiverem finalizando com IÓ essa letra deve ser pronunciada rapidamente com aquele som de I que é o som dela e repare que é o acento não vai mudar de vogal telefono é o telefone telefono telefones continua a sílula forte aqui no FO telefono então você vai falar NOI som de I aqui AMICOI AMIGOS TÁBLOI TÁBLOI MESAS FRUCTOI FRUTAS MESÁDIOI MENSAGENS LITEROI LETRAS E quando se tem um adjetivo associado ao substantivo ele também tem que ficar marcado com o plural se o substantivo estiver no plural o adjetivo correspondente também BLANCAI TELEFONOI TELEFONES BRANCOS RONESTAI AMICOI AMIGOS HONESTOS PESAI TÁBLOI MESAS PESADAS DOLCEI FRUCTOI FRUTAS DOCES ESPIRITISMAI MESÁDIOI MENSAGENS SOBRE ESPIRITISMO ou seja MENSAGENS ESPÍRITAS GRANDAI METALAI LITEROI esse último exemplo é para mostrar que podemos colocar tanto os adjetivos quanto queiramos e o de mais forte significado é o que está mais próximo do substantivo então a tradução seria letras metálicas grandes então pensemos em letras que são feitas de metal e elas são grandes então podemos pensar como se tem várias letras metálicas e aí existem as grandes e as pequenas então ela está qualificada como grande aqui as que nós estamos vendo por exemplo sobre uma mesa as letras são metálicas e estamos vendo as grandes se invertêssemos aqui dizendo METALAI GRANDAI LITEROI qual seria o detalhe aí do significado você está diante de letras grandes e algumas são metálicas é um nuance diferente certo? então a ordem do adjetivo também fala da precisão do que se quer se expressar um outro detalhe aqui na pronúncia do L é importante que se diga DOL a ponta da língua vai na parte superior da boca DOL CHAI nunca troque o L pelo som de U conforme acontece em língua portuguesa DOL CHAI FRUCTOI e aqui está o VORTARO VORTARO significa vocabulário é o vocabulário referente a ao texto que voltaremos agora mesmo assim que o lermos aqui E em LA VORTARO DELA TEXTO PRESENTO eis vocabulário do texto apresentação então é o texto da lição 1 que é a apresentação e aqui está o vocabulário que são que contém as palavras daquele texto BILIOTECO BILIOTECA BONA eu vou ler apenas a palavra em esperanto e você olha a tradução aqui do lado CENTRO DATO DE é uma preposição DOCTRINO EN é outra preposição ESTE FILANTROPA FONDI FONDIDI FONDIDIO HELP INAUGURO INSTITUZIO IANUARO IARO CAI CODO CODO CODIG CODIGITA CODIGITA COUN É outra preposição LABORI MI OCASE PRELEGO PRELEGO PRESENTE RELEGUIO ESPECIALA ESPECIALA TIO TIO URBO VENI VI Pois bem agora antes do exercício voltaremos lá na lição para relê-la e traduzi-la você já deve fazer ideia do do que se trata nesse texto portanto vamos lá leciono uno lição um presento apresentação bom venon bem vindo LA ESPIRITISMA CENTRO IVONE PEREIRA ESTAS FILANTROPA CAI RELIGIA INSTITUTSIO O CENTRO ESPIRITA repare que em esperanto o adjetivo é comum ficar antes do substantivo o centro espírita centro de espiritismo centro espírita que costumamos dizer Ivone Pereira é uma o artigo indefinido não tem se o definido não aparece é o indefinido que está acontecendo é uma instituição religiosa e filantrópica repare que o substantivo você deve procurar ele primeiro e depois ler os substantivos os adjetivos que é comum assim na língua portuguesa não está errado ler o espírita centro Ivone Pereira é uma filantrópica e religiosa instituição não é errado mas não é comum na língua portuguesa Ivone a fundação a fundação de Ivone Pereira aconteceu no ano aqui já é no em o no ano 1989 la data la data estes la de quivara tago de anuaro a data foi o décimo quarto dia de janeiro em ti tago estes especiala prelego por inauguro de la instituzio é em aquele dia ou seja naquele dia houve ser estar a ver né uma palestra especial especial palestra para inauguração da instituição de a da mateo estas colaborando em la instituzio mateus é um colaborador na instituição vejamos o que que mateu diz para nós mateo mateus me estas mateu eu sou mateus me laboras em Ivone Pereira eu trabalho no Ivone Pereira me helpas em la biblioteco eu ajudo na biblioteca em la instituzio estas la estudo de la espiritismo doctrina codiguita de Allan Kardec na instituição a fica melhor a né do que esta a o estudo do da né da doutrina espírita codificada por Allan Kardec vi estas bonvena você é bem-vindo então aí está o significado desta lição e certamente você já teria desconfiado que seria algo desse tipo até porque as palavras são bastante similares com a língua portuguesa nesse nesse caso aí então aqui estamos já passamos pelo vocabulário em seguida quero mostrar os exercícios que você deve fazer que eu vou te orientar aqui e de novo estão sendo apontados os mesmos em parte as mesmas orientações dadas inicialmente exercícios agora alguns exercícios use sempre papel e caneta então isso aqui já é o reforço das orientações dadas no início não deixe de fazer isso aproveitando aqui essa frase você deve ter notado esse N no final da palavra isso será esclarecido na próxima lição qual o papel desse dessa letra no esperanto né litero no letra N no esperanto ela tem um papel importantíssimo ela faz uma marcação primeiro exercício em todos os exercícios eu quero dizer que esses itens 1, 2 e 3 na verdade o 2 e o 3 é que vai ser pedido sempre o 1 é relativo ao alfabeto então ele só aparecerá aqui volte esse vídeo para copiar o alfabeto de esperanto logo após destrave o vídeo para ouvir novamente o alfabeto então você viu que nessa lição eu fiz a pronúncia de cada letra então você vai reouvir ao voltar esse vídeo e escrever a letra no seu caderno cada letra 2 volte esse vídeo para copiar o texto presento esse texto dado hoje logo após destrave o vídeo para ouvir novamente o texto então você copia primeiro depois destrave e ouça a pronúncia e faça o exercício de repetir depois de ouvir mas primeiro ouça todo ele item 3 volte esse vídeo para copiar cada palavra sem a tradução em português tá certo do voltaro então esses dois itens eu vou sempre pedir para cada lição logo após destrave o vídeo para ouvir novamente as palavras podendo neste caso repeti-las logo em seguida a partir do número 4 já são exercícios específicos da lição então eu vou ler para você para os próximos exercícios você deverá consultar o texto a gramática ou o vocabulário e aqui eu já vou dizendo nas lições que vão suceder lembre-se lembre-se que essa essa orientação dada aqui destacada em negrito vale ela é extensiva para textos para as lições anteriores tá certo o que quer dizer isso se você estiver na lição 3 a questão de consultar o texto a gramática ou vocabulário pode ocorrer de você precisar consultar as lições anteriores que pode haver uma palavra que está na lição 2 ou na 1 se você estiver e não se lembrar dela na lição 3 item A identifique substantivos no texto item B identifique adjetivos no texto então voltando ao texto você vai responder essas perguntas letra C combine um adjetivo e um substantivo e forme uma oração exemplo aqui de azul Laforta Leono essas palavras estão no vocabulário e estão também no momento em que foram introduzidos itens foram introduzidos itens da gramática Laforta Leono você pode dizer o forte leão ou o leão forte então você vai inventar você vai inventar pequenas frases na verdade oração não pequenas frases que aqui não tem verbo pequenas frases apenas com um adjetivo e um substantivo e um substantivo quarto exercício aqui do item 4 figure usando o alfabeto do esperanto a pronúncia das seguintes palavras da língua portuguesa isso aqui é um exercício de som por exemplo temos a palavra casa em português se quiséssemos se quiséssemos dizer para um esperantista como é o som dessa palavra em português nós temos que usar as letras do alfabeto de esperanto então temos que grafar para ele isto aqui que está entre colchetes esse é o exercício que vocês vão fazer então aqui está escrito casa com o som das letras do esperanto casa outro exemplo que eu dei foi oxigênio oxigênio em português é dessa forma como fica com o som das letras do esperanto fica desse jeito oxigênio por que que aqui não é o i porque seria oxigênio certo o j tem som de i aquele i que passa rápido então aqui está escrito oxigênio com o mesmo som do português e com as letras do esperanto oxigênio está escrito aqui aí como exercício vocês tem essas palavras caçada cesto chave abacate gema tudo isso para figurar com o som da letra em esperanto letra E forme frases usando para verbo somente a palavra este ou seja por enquanto só tem o verbo este nessa primeira lição para você explorar então este significa ser estar a ver está bem fiz um exemplo aqui espiritismo estas bela cae especial a doctrina pronto é uma frase estruturada a partir do que se sabe dentro dessa primeira lição qual é a tradução espiritismo é uma bela e especial doutrina ou se preferir é uma doutrina especial e bela e bonita então essa é a primeira sequência de exercício a segunda sequência está aqui e é a última continuação exerzoi continuação combine um adjetivo e um substantivo no singular singular e no plural então aqui é para você acostumar com o plural em esperanto la fortaleono o forte leão la fortaleonoi os fortes leões então você pode aproveitar vou destacar aqui para você você pode aproveitar o que você fez na letra c as frases aqui e simplesmente colocá-las no plural para responder o item f g complete as frases com um adjetivo adequado então repare tem uma primeira oração aqui porque agora tem um verbo e em seguida com esse contexto da da oração da frase temos aqui a frase para ser completada exemplo mango cai oranjo estas fructo qual é a tradução? manga e laranja são frutas ele estas dolce fructo ele estas dolce fructo então repare o adjetivo vai ser mantido e o adjetivo você vai escolher de acordo com a correspondência do contexto do texto da frase elas são frutas doces muito bem aqui você vai completar petro cai carlo estas amicoi ele estas aí você fica à vontade para escrever um adjetivo e o substantivo é o substantivo é claro que será esse e o adjetivo você consultando o que foi colocado na lista dessa lição você escolhe um adjetivo adequado elefanto cai hipopotamo estas bestoi elefante e hipopotamo são animais iliestas aqui é pedro e carlos são amigos eles são automobilo cai biciclo estas vehículo você deve imaginar a tradução disso automóvel e bicicleta são veículos iliestas muito bem e o último exercício coloque as frases no plural la libro estas verda estas aqui uma observação não vigie para que esse s não tenha o som de z não diga assim la libro estas verda não transforme esse s em z la libro estas verda la tablo estas granda la fructo estas matura la libro estas sutila aqui principalmente o falante de português corre um risco de transformar esse s em som de z vou dar o exemplo errado libro estas sutila por que fazemos isso? porque na língua portuguesa o s entre duas vogais tem som de z não é? por exemplo casa então se não vigiarmos vamos acabar dizendo esse s como z aqui não é? la libro estas sutila pode até emendar mas estas sutila mas mantém o som de s libro estas utila se preferir faça uma pausa estas utila libro estas utila muito bem esclarecido o livro é verde a mesa é grande a fruta está madura aqui fica melhor estar né? o livro é útil você vai colocar isso no plural então aqui fica la libro estas verde aqui na frente então essa é a coleção de exercícios estamos então terminando e aqui faremos a oração final para encerrar o nosso curso a nossa primeira lição esperando que você tenha aproveitado bastante e entendido as as orientações e o o que foi ensinado aqui um pouco sobre o esperanto ao final de cada lição faremos essa oração que já é uma tradução bem conhecida em esperanto entre várias outras que existem que é a a prece que jesus nos ensinou pelo texto você já certamente identificou fina prédio prece final oração final pode ser oração também prédio patronia pai nosso vou lê-la em esperanto e encerrar não vou traduzi-la mas você já sabe a tradução mas para hoje não traduzirei patrónia 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 quio estas em lá tielo sanctigata isto via nomo venu via regno plenumígio via volo quiel em lá tielo tiel ancao sur latero nian panon tiel tagan donu alni rodil cai pardonu alni nian schuldoim quiel ancao nipardonas alni ai schuldantoi cai ne conducu nin em tenton sede liberigo nin de la malbono tiel esto aqui termina a lição 1 lembre-se que você só deve passar para a próxima lição após dedicar-se a esta segundo as orientações dadas fazendo os exercícios propostos consulte a chave de respostas dessa lição somente após ter se esforçado em fazer os exercícios então aqui terminamos a nossa lição e espero que você tenha aproveitado e dedique-se a ir conforme as orientações bom trabalho a todos e até a próxima lição a a a e a